E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A proposta de mudanças do imposto de renda das empresas virou um grande quebra-cabeça, onde o relator Celso Sabino vem fazendo sucessivos ajustes para tentar minimizar as críticas e resistências. A oposição foi muito forte desde a proposta original apresentada por Paulo Guedes. A ideia de reduzir o imposto de renda para compensar a taxação de lucros e dividendos foi agregando penduricalhos e mudanças de alíquotas vinculadas a gatilhos, que além de aumentar a complexidade do sistema tributário, pode acarretar aumento da taxação da carga tributária para as empresas no balanço de tudo o que está sendo proposto e modificado. Foi a pressão de entidades empresariais e de classe que levaram ao adiamento da votação para a próxima semana com novos ajustes do relator. Em paralelo, aumenta a pressão pelo avanço da PEC 110 no Senado, que pode trazer, de fato, uma simplificação do sistema com a fusão de tributos, que é o que se esperava da reforma tributária. Simplificação já seria um avanço no atual contexto de finanças públicas, em que não se pode contar com a redução da carga, embora o ministro Paulo Guedes ainda insista que a redução irá ocorrer e o aumento da carga tributária ficará apenas para os que têm elevadas remunerações e terão os lucros e dividendos tributados. Para além dessas incertezas quanto às mudanças na área tributária, fica a sensação de falta de um planejamento prévio mais sério, com uma avaliação mais precisa dos efeitos colaterais e dos resultados que podem ser obtidos. Tudo isso aumenta o grau de incerteza no campo fiscal, que ainda inclui novas despesas, como Bolsa Família, reajustes do funcionalismo e a forma como o governo pretende lidar com os precatórios, além das constantes pressões por gastos que vêm do legislativo. Luciana? Obrigada. Obrigada.